Olá, esse aqui é o Toyota SW4SRX 2023, um utilitário esportivo tamanho G aqui no Brasil, é o nosso convidado aqui da TV Ribboca hoje, vocês é claro, como sempre, são nossos convidados também para conhecer o carro um pouquinho melhor. Quando me ofereceram esse Toyota SW4SRX 2023 para avaliar, eu tratei logo de bolar um roteiro que me permitisse usar o carro do que eu imagino ser o ideal para esse tipo de SUV, ou seja, que incluísse uma viagem por estradas variadas, o melhor asfalto, a terra mal conservada. Bom, claro, eu sou o típico motorista urbano também, então eu dirigi muito esse carro pelo trânsito, não muito fluido, né, do Rio de Janeiro, e aí, inclusive em alguns horários do rush, e é baseado nessa pinha curta, mas bem variada experiência que eu estou montando esse vídeo aqui. Bom, para começo de conversa, vale a contextualização, né, o SW4 é o maior dos SUVs da Toyota no Brasil, e certamente o mais raiz-roots dele, né, que ele é derivado das picapes médias da linha Hilux, que são famosas por serem duras na queda, projetadas para enfrentar as condições mais severas mesmo. Daí que dele se espera que, mesmo não sendo um off-road para trilhas mais cascudas, ele não fique apenas nessa pose de aventureiro e top levar a gente para uns caminhos ruins também, né. O tal do porte médio é para americano, né, porque para a gente aqui, ou pelo menos para mim, ele é bem grandão, e guiar ele pelas ruas engarrafadas do Rio, num primeiro momento, pode ser até um pouco intimidador para quem não estiver acostumado. Felizmente, esse não é mais o meu caso. Se você olhar aqui mesmo no arquivo da TV Rebimboca, vai encontrar outros vídeos com carros desse tamanho também, até maiores, ou seja, eu tenho até parâmetros bons para poder comparar. Daí que a primeira coisa que me impressionou positivamente quando eu saí com esse carro da concessionária a concessionária foi a sua suavidade. Esse SW4 aqui tem uma característica interessante, eu já estou completando em total acho que seis dias com ele, né, já viajei, já andei muito com ele na cidade também, tem coisas em praticamente todas as situações possíveis para que esse carro é feito, né, sem nenhum exagero, mas andei bastante. E a minha impressão mais forte em relação a ele é que ele tem, é como se ele fosse um, sei lá, um bruto domesticado, sabe? Ele está em dois mundos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele é brutalhão, grandão, desengonçadão, né. Ele tem umas características completamente dóceas, é um carro extremamente dócil de se dirigir, surpreendentemente dócil. Uma das coisas que mais me surpreendeu e pra bem nele foi a facilidade de manobrar ele em lugares assim, em comparação ao tamanho dele, né, o comprimento é barulho e tudo, e é o tipo de pneu de roda que ele tem e tudo. Fácil, assim. Manobrei em lugares apertados com ele e com uma certa facilidade, eu fiquei dando gargalhada a câmera de ré ajuda muito, evidentemente, né. Câmera de ré hoje em dia tem um carro popular, dos mais baratos tem, não é nada demais você ter uma câmera de ré. Eu acho que é quase que fundamental. E a câmera de ré dele, inclusive, é de ação limitada, é a mais simples possível, só tem um foco pra trás. Hoje em dia você tem isso, somente em SUV, nos unitários e carros maiores, câmeras de ré carro que tem até visão 360 graus no entorno do carro todo, esse aqui não, só atrás. Eu, inclusive, sinto falta nesse carro, esse é o tipo de carro que isso pegaria bem, uma câmera na frente pra um carro, recentemente eu dirigiu um que tinha isso, capô transparente, porque o capô é muito alto, é um utilitário grande, com um capôzão enorme na frente, então você não enxerga muito o que tem imediatamente embaixo. Claro, você tá andando com uma distância mínima de 5, 5, 6 metros pro carro da frente, não tem problema. Mas quando você tá num engarrafamento ou tá manobrando, isso pode fazer falta, atrapalha. Claro que isso é um luxo do luxo, né? Tem um tempo que você acaba aprendendo qual é a distância do carro aí pra curva que você enxerga, que efetivamente você tem na frente, além da curva que você enxerga do capô. Mas isso, todas essas coisas ajudam. Mas independentemente disso, isso que eu tô dizendo, o que eu quero dizer, ele é muito fácil de manobrar, mesmo sendo desse tamanhão todo. Eu acho isso notável. Outra coisa é que as respostas deles, acelerações, tudo, são um pouquinho amortecidas, sabe? Quando você coloca aqui o câmbio na posição, no ajuste esporte, ele fica um pouquinho mais a risco. Mas nem esse é o espírito dele, ele anda rápido. Esses carros hoje em dia até utilitários desse tamanho, com motor diesel, com esse peso, andar desse jeito é até uma coisa que confesso a vocês que me assusta um pouco. A gente já tá acostumado, mas eu acho que ele é desnecessário até, sabe? Ele tem um desempenho muito bom. Não é um carro esporte, aquela coisa toda, até porque se você for dirigir de uma maneira mais arrojada, for entrar em curva com ele quente mesmo, isso vai se dar mal, né? Não é essa a proposta. Mas ele anda muito bem, na estrada você vai viajar com esse carro, aliás, é uma delícia. São tipo uma estrada, uma estrada larga, um asfalto bom, então... Mas a coisa fica melhor mesmo quando a gente coloca esse SW4 na estrada. É o tipo de ambiente que um motorzão diesel de quase 51 kg de torque e 4 cavalos de potência, adora, né? Tem mais chances de mostrar sua utilidade e move mais de duas toneladas dele com tremenda facilidade. O câmbio tem um funcionamento suave, parece entender bem quando é que é preciso esticar um pouco mais os giros, se você afundar mais o pé no acelerador, com mais força, principalmente se você acionar a opção Sport do câmbio, né? Bom, daí o rugido do diesel também fica muito mais alto, dando a impressão de uma, digamos, interação mais direta com os comandos do carro. E ainda tem programação eco, né? De ecológico, econômico, se você quiser economizar combustível e o normal, né? Especialmente nas descidas mais íngremes, tem um recurso que eu canso de me repetir aqui nos meus vídeos e nas matérias que eu escrevo, que é a redução de marchas pelas borboletas atrás do volante. Isso, principalmente num carro pesado como esse, é sempre muito útil e aumenta bastante a segurança. É claro que um carro alto, que tem 1,83m de altura, né? E rodas de 18 polegadas, com pneus de perfil alto, com uma suspensão de curso longo, transmite cada calombo, cada buraco maior que você vê pelo caminho. E faz o carro oscilar, né? E o SW4 é macio e não é lá muito indicado para curvas mais rápidas, não. Mas com o juízo e com o apoio da coleção de anjos da guarda eletrônicos, que está sempre de prontidão no carro, nós subimos a serra num bom ritmo, ultrapassei com muita tranquilidade os caminhões, os carros mais longos, mais lentos. E também, nas partes planas, pude manter os 110km por hora máximos e regulamentares com tremenda facilidade. Vale dizer que o painel de instrumentos dele é até mais para simples do que para sofisticado, mas tem dois grandes mostradores analógicos, quanto a giros e velocímetro, com indicações do combustível, temperatura, tudo o que você precisa. E tem uma telinha de TFT onde você pode escolher algumas informações do computador de bordo. Essa seleção dos comandos, por exemplo, do computador, você pode ajustar pelo volante, por um comandozinho no volante, junto com outras coisas como multimídia, piloto automático, etc. No geral, é tudo bem fácil de ler e de achar. O trecho final dessa nossa viagem de ida incluiu uns 10km de terra, que só ficaram um pouquinho mais difíceis no quilômetro final, mais íngreme, mais cheio de buraco. Eu até passei a tração integral nesse último trecho, que embora não houvesse necessidade de verdade para isso não. E para gravar algumas cenas e fazer fotos, eu procurei um terreno um pouquinho mais acidentado. Ainda assim, longe de ser algo complicado para um off-road, mas vocês estão vendo aí no vídeo, passeando nesse terreno mais complicado, entre aspas, cenográfico, para poder experimentar o carro. Para essas situações mais complicadas, de verdade, as que fossem, em piso mais escorregadio, com lama, desníveis maiores, por exemplo, eu poderia ter usado as marchas reduzidas. E nos casos mais extremos ainda, o bloqueio diferencial, que faz com que a força do motor chegue igualzinha em todas as rodas e de forma permanente. O bacana é que tudo isso é muito fácil de usar. Basta acionar os botões, onde você espera que eles estejam. E em cima deles, identificando cada um, tem desenhos, ícones que são facílimos de entender. E, claro, a tal facilidade de manobra que eu mencionei lá para botar o carro na vaga, também ajuda a andar em estradinha mais apertada, você não vai ficar entalado. No final das contas, rodando um pouco mais de 400 km nessas situações todas que eu mencionei para vocês, a minha média foi de 11 km por litro de diesel, de acordo com o computador de bola. Aqui, para você baixar esses dois bancos que ele tem aqui atrás, é relativamente simples, é um mecanismo meio até, vamos dizer, tosco, mas tosco no bom sentido. Isso aqui é um pouco chato, porque é um negócio que fica pendurado aqui no gancho. Mas você vem, trava ele aqui, puxa essa cordinha aqui, pronto, o banco já está instalado. O espaço, bom, dá até para um adulto de boa vontade sentar aqui, mas é principalmente para criança, mas tem saída de ar condicionado aqui direitinho. Olha, daria até para aturar uma viagenzinha, o assoalho é um pouquinho rebaixado, o adulto vai ficar com os joelhos altos, mas para uma criança não, vai bem. Para uma criança, inclusive essa cadeira é bem grande. E para guardar, olha, só puxar isso aqui de novo, sobe para cá, a única parte chata é isso aqui, encaixar isso aqui. Mas vocês veem, mesmo a parte chata, depois de ter treinado aqui umas duas vezes, eu fiquei fera. Então, como eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo, imagino que seja fácil para qualquer pessoa. O interessante é que com esse sistema das cadeiras, dos assentos extras ficarem pendurados, ficarem no alto, você não tem, eles não tomam espaço aqui do porta-malas embaixo. Você tem uma quantidade absurda de espaço aqui, muito, muito grande mesmo. Quando os bancos estão baixados aí o espaço fica bem pequeno, mas com os bancos assim levantados, vamos, nossa, isso aqui também é muito bom, fechamento automático da mala. Olha o tamanho dos amortecedores aqui, dos atuadores da mala, da tampa, são enormes. Tudo nesse carro é tamanho G ou até GG. Isso aqui é plástico bem duro. Acho engraçado isso, todos os carros agora, independentemente da faixa de preço, aparentemente, pelo menos da faixa de preço mortal, tem muito plástico duro. Esse aqui também tem, essa base é da SW4, imagino que da Hilux também deve ser a mesma coisa, da porta, das quatro portas. Mas a forração interna aqui é acolchoada e aqui também é acolchoada. E colocaram aqui um Black Piano para ficar mais bonitinho. O resultado é que todos os lugares onde você efetivamente encosta, pode esbarrar com potovelo e tal, são acolchoados. Inclusive aqui atrás, quer ver? A mesma coisa, ó. Também, aqui é acolchoado. Aqui é duro. Olha só, o farol, já com um desenho um pouco mais fino do que o original dele, foi afinando um pouco do que o original que eu falo. O original quando ele nasceu. Eles foram dando uns retoques, fazendo pequenos retoques, um desenho da roda também. E vocês podem ver aqui no pneu, né? Que é um pneu de uso misto, né? Ele tem um desenho que é muito compatível com asfalto. E está muito mais para o asfalto do que para a terra. Agora aqui eu não peguei lama, lama mesmo com ele, mas aí saiu bem. Eu não senti o carro patinar. Enfim, deu conta do recado aqui. Lanternas traseiras com LED, está vendo? Isso é legal. É uma iluminação um pouco mais eficiente mesmo. Você vê de longe e ela não ofusca tanto. Os faróis desse carro são muito bons. E a iluminação interna também é branca, em LED branco. Isso eu vou ter que gravar durante a noite para vocês poderem ver, mas enfim. Aqui as lâmpadas de LED branco e iluminação dentro do carro. Eu estava comentando aqui. Eu nunca andei num carro, sério mesmo, que tivesse uma iluminação tão boa que eu enxergasse tão bem dentro. Acho que estou ficando mais velho, também estou enxergando mal. Está vendo? As luzes são brancas. Tem luz aqui no meio também e lá atrás também. A de trás não é engraçada, a de trás da mala não é de LED. Mas aqui do salão e aqui da frente são de LED e brancas. E você enxerga muito bem dentro do carro. Olha lá. Enxerga muito bem. É uma iluminação interna que não é só para a forma não. Você consegue enxergar as coisas lá dentro. Isso é muito bacana. Principalmente que você pressupõe que com um carro desse você vai fazer viagens longas, vai por lugares que talvez não tenham nem luz do lado de fora. Então, Dr. Rebimboca, vale a pena gastar quase 400 mil reais num automóvel desse tipo? Olha, depende é claro da situação financeira. Esse não. Não é um carrinho da classe média. Até porque ele não é nada prático para você usar na cidade. Mas se eu tivesse uma situação confortável, morasse numa fazenda ou pelo menos tivesse um sítio afastado, tem uma situação... Esse volume, esse montante de dinheiro não significa um apartamento na minha vida, né? Sim, eu acho que vale a pena. Esse tipo de carro, assim como o Chevrolet Trailblazer, que é da mesma faixa, eles são feitos por uma condição muito específica, eu acho. São pessoas que têm um bom padrão, e ao mesmo que querem um carro bem equipado, ele é super bem equipado de recursos, inclusive recursos de segurança e tudo, e ao mesmo tempo ele tem um pezinho na picape, tem um jeitão de carro mais rústico, uma coisa mais de carro de trabalho, embora ele já tenha deixado isso um pouco para trás, ficou na lembrança, Aquele camarada que subiu na vida, ele começou como um peão de fazenda e hoje em dia passou pra cá para trás, e hoje em dia dificilmente ele pega num cabo de inchada, ele tá super, ele ganhou, teve um banho de loja, de cultura e tudo, mas ele faz questão de manter na lembrança dele, no jeitão dele, na maneira de falar, no caso do ruído do motor, aquela coisa das origens dele, da raiz dele, né? E esse carro é um carro um pouco raiz nesse sentido, ele guarda essas coisas todas. E ao mesmo tempo, se aparecer um caminho ruim pela frente, ele topa sem pestanejar, ele vai bem. Viajei com ele na estrada de asfalto boa e tudo, vai muito bem, não é um carro, é um carro alto que não é a estabilidade total, a digibilidade em velocidades mais altas, não é nem a proposta dele, né? Você consegue manter velocidade de cruzeiro de 110, 120 km por hora? Até mais, poderia? Nas nossas estradas aqui a gente não tem nem lugar pra fazer isso? Tranquilamente, se você for pegar uma serra, uma coisa um pouco mais enrolada, eu subir a serra de Petrópolis com ele, é melhor subir de modo ajuizado, né? Não forçar nas curvas, não forçar nada disso, porque não faz sentido. Você fazer isso com um caminhão, você tiraria um racha com um caminhão? Tem maluco que tira, acaba se dando mal, né? Não é essa a proposta, né? Então, eu acho que é um carro muito bem construído nesse sentido, ele é exatamente o que ele se propõe a fazer, ele não é um grande SUV baseado em picape que tem um desempenho esportivo, não. Ele puxa muito bem, tem bastante motor, tem um caminhão literalmente de torque, 50 kg de torque, é espetacular nisso, te dá muito conforto e segurança nesse sentido. Não é um carro de alta velocidade no sentido das manobras de alta velocidade, ele mantém velocidades de cruzeiro altos, mas não é feito pra você, imagina. Eu fico imaginando alguém botando um carro desse numa pista, num autódromo, isso é uma coisa completamente idiota, né? É uma coisa pra você soltar um elefante numa loja de louças, sei lá, não é apropriado. Dentro da proposta dele, acho muito bacana assim. Bom dia! Vou ligar aqui ele com a porta aberta só pra pegar o ruído do motor. Não sei se a câmera vai gravar esse... é um barulho, um ruído de som de caminhão, gente. Agora você fecha a porta. Diminui assim, 90 km. É um caminhãozinho. Pelo menos em termos de som, é um caminhãozinho. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Está desesperado aqui porque minha vaga é apertadinha. Não está uma apertadinha assim não. É isso aí. Com certa tristeza que eu estou indo devolver esse nosso S104, esse RX para o seu dono. A gente devolve um, pega outro. A gente se afeiçoa sempre a um carro. Essa é a nossa vida. É bastante até divertido. Não me queixo disso não. Viu? Quem curte carro como eu. Essa rotina de encontros e despedidas com automóveis é interessante. Mas eu curti esse aqui e como a gente viajou, passou um tempinho bacana juntos, a gente se afeiçoa sempre a um carro. Eu, pelo menos, me afeiçoei esse aqui. Esse aqui ainda tem essas características. Gente, esse Pi-pi-pi não é uma característica bacana. Vou tirar ele fora. Pronto. A gente se afeiçoa ao carro que nos faz companhia, com quem a gente convive. Com quem, ó. Quem já é. Se fosse um analista, eu ia dizer quem, mas é um carro. Com o que a gente passa o tempo junto, né? E com esse aqui eu me afeiçoei um pouco, sim. Eu acho que se eu fosse definir... Cada carro tem uma personalidade, né? Tem gente que diz que o carro fala. O carro não fala comigo, mas cada carro tem o seu jeitão. Esse aqui tem o seu também, né? Tem o jeito dele, né? Bom dia. Esse aqui, se eu fosse definir a personalidade dele, o jeitão dele, eu compararia ele ao Pitbull da minha amiga, com quem eu fui passar o fim de semana. A gente foi passar o fim de semana na casa dela, na serra, e ela tem um Pitbull. Bom, Pitbulls são cachorros fortes, grandes, meio desajeitados, até perigosos, né? Dependendo da índole do cachorro, ele pode ser até um... E esse carro aqui também é um carro grande, forte, tanto até barulhento, meio desajeitado, mas exatamente igual, ou pelo menos semelhante, modo semelhante ao Pitbull da minha amiga. Ele é extremamente dócil. E com sobras, os aspectos positivos dele acabam sendo... ganhando os negativos. Tem negativos, é claro. Mas ele é bacana. A diferença é que, proporcionalmente, esse Pitbull aqui come menos ração do que o outro. O que é o Pitbull? 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 Se inscreva no canal Você sabe que ele é bom de manobrar Se você levar em consideração o tamanho dessas rodas E largura desses pneus Estressa bem, manobrei aqui E diverti fazendo manobras E diverti fazendo manobras E diverti fazendo manobras E diverti fazendo manobras Obrigado.